Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer almoça hoje com os sindicalistas. Paola de Hort traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Daniele. Nesse almoço do presidente em exercício Michel Temer com as centrais sindicais, o principal tema discutido será a reforma da Previdência. O almoço está marcado para o meio-dia e meia no Palácio do Jaburu. E ontem, no final da tarde, o presidente participou da cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, o economista Elon Goldfein. O economista Elon Goldfein disse durante a sua sabatina no Senado que vai tentar manter a meta de inflação de 4,5% e que essa meta é importante para recuperar o crescimento econômico do país e para o progresso social do Brasil. E foi publicada no Diário Oficial da União de hoje o nome de Flávia Cristina Piovesan para a Secretaria de Direitos Humanos. Lembrando que a Secretaria de Direitos Humanos foi incorporada ao Ministério da Justiça durante o governo de Michel Temer. Flávia Cristina Piovesan é professora de Direito da PUC do Rio e da PUC de São Paulo e também é professora de Direitos Humanos em cursos de pós-graduação na Espanha e na Argentina. Também durante o dia de hoje, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai dar uma entrevista coletiva para a imprensa estrangeira sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O objetivo dessa entrevista é esclarecer dúvidas sobre o Zika vírus e sobre outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti durante o período das Olimpíadas. Participarão também dessa entrevista coletiva representantes do governo do Estado do Rio e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Daniele? Obrigada, Paola. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Os hospitais universitários vão contar neste ano com mais de 830 milhões de reais para compra de equipamentos, medicamentos, produtos para a saúde, além de garantir a reforma e ampliação. Uma das unidades que vai ser beneficiada pelos novos recursos públicos é o Hospital Universitário de Brasília, que tem 300 leitos disponíveis a pacientes do SUS. Desde que começou a ser coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, há três anos, os investimentos do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, tem modernizado a gestão hospitalar e melhorado a estrutura física da unidade e os equipamentos de saúde. Um hospital universitário se caracteriza por ter dois grandes objetivos, o de assistir e o de ensinar. E dentro desses objetivos, nós passamos por uma fase de reestruturação dos serviços, com melhoria da nossa estrutura, modernização do nosso parque tecnológico, incorporação de novos recursos humanos e modernização da gestão. Entre as benfeitorias estão a implantação do novo Laboratório de Hemodinâmica, que faz exames do coração, e a modernização da unidade de terapia intensiva neonatal e de adultos, além da inauguração de um novo setor de emergência a pacientes críticos e gestantes. Os investimentos do REUF permitem que o HUB preste atendimentos em mais de 60 especialidades. Aqui, por ano, são realizadas, em média, mais de 140 mil consultas ambulatoriais, 60 mil exames e 15 mil internações hospitalares. Se você melhora a assistência, você melhora a comodidade, o bem-estar e o atendimento ao paciente. Atualmente, a rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares reúne em todo o país 50 hospitais universitários federais, vinculados a 35 universidades federais. Cada um desses hospitais recebe recursos conforme critérios estabelecidos pelo governo federal, como o número de leitos, porte do hospital e número de funcionários por leito. Parte desses recursos serão enviados na forma de custeio por meio de uma matriz, que leva em consideração indicadores como porte, número de leitos, procedimentos, ter pronto-socorro ou não, estar vinculado a políticas do governo ou não, enfim. Uma série de dados que compõem uma matriz. 200 milhões serão, então, mandados o mais rápido possível desta forma. Uma outra parte será, este ano, priorizado o investimento em obras, terminar as obras que estão iniciadas e adquirir equipamentos que os hospitais eventualmente precisem. Após ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição, que atualiza a DRU, a desvinculação de receitas da União segue agora para o Senado. Na prática, ela permite ao governo remanejar, de uma área para outra, parte do dinheiro arrecadado com impostos. O orçamento da União tem despesas obrigatórias, que são constitucionais e não podem ser mexidas. Pensando numa pizza, os pedaços se dividem assim. Uma fatia é da Previdência Social, a outra do Funcionalismo Público, ainda existe a parte do pagamento dos juros da dívida pública e as áreas da Educação e Saúde. Elas são de tal modo essenciais, ou diria quase que inerentes à atuação, às funções do Estado, que elas não podem ser ignoradas, não podem deixar de ser feitas. Para permitir ao governo remanejar, de uma área para outra, parte do dinheiro arrecadado com impostos, desde que sejam os chamados recursos livres, foi criada a DRU, a Desvinculação de Receitas da União. Nesta quarta-feira, ela foi aprovada com novas regras, em segundo turno, na Câmara, com 340 votos a favor e 96 contrários. O relator da proposta, deputado Laudívio Carvalho, explica como vai funcionar o mecanismo. Um hospital está sendo construído, o dinheiro acaba, e se o hospital vai ficar parado? Aquela obra vai ficar inacabada até perder? Não. O governo pode, então, trabalhar de maneira mais flexível, retirando parte desses recursos e colocar no hospital. Por exemplo, se tiver uma obra numa estrada, pode-se parar a estrada, mas não pode-se parar um hospital. A saúde tem que ser preservada ali. Não se pode parar a construção ou a reforma de uma escola. Tem que ser preservada. Até 2014, a Desvinculação de Receitas da União permitia ao governo remanejar até 20% de parte das Receitas da União, no caso taxas, contribuições sociais e econômicas. Agora, este percentual aumentou para 30%, mas, para seguir para a sanção presidencial, a proposta precisa vencer outra etapa. É aqui no Senado que a Desvinculação de Receitas da União vai passar por mais um teste. São necessárias mais duas votações na Casa, com pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores em cada uma das votações para a DRU ser aprovada. Caso isso ocorra, o mecanismo vai valer até 2023 e também poderá ser utilizado por estados e municípios do país. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Até agora, o ProUni registrou mais de 477 mil inscritos. Nesta edição, o programa oferece 125 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cerca de 900 universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015. A primeira lista dos estudantes pré-selecionados será divulgada na próxima segunda-feira. A segunda chamada sai no dia 27 deste mês. Para fazer a inscrição, basta acessar siteprouni.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto